Rincón Edilson partindo de um lado, Luizão do outro Lançamento é pro Edilson Marcado ali pelo Sarif Kleber veio pra apoio, achou hein Achou o Ricardinho, linda, pinta, pintou, bateu GOOOOOOOL RICARDINHO Pra explodir o torcedor corintiano no Morumbi em todo o Brasil Um lindo passe do Edilson A finta espetacular do Ricardinho bateu no meio Cojale, a bola foi em cima dele e não achou O Corinthians sai na frente aqui no Morumbi Corinthians 1, ao Nácea 0 teve desvio A finalização do Ricardinho, chegou a tocar ainda no Mauro Carne Tirando o Cojale da jogada Mário Sérgio, Corinthians 1 Escapa bem do Almoço, Kleber tá passando pra Edilson Se recompõe ao sistema defensivo do Almaser Dinei, achou o espaço giro pro Luizão Um belo, um toque, Ricardinho bateu GOOOOOOOL RICARDINHO RICARDINHO Definitivamente pra explodir o torcedor corintiano em todo o Brasil Olha a vibração do banco Num drama total aqui no Morumbi RICARDINHO RICARDINHO Passou Soltou uma bomba indefensável pro Cojale O tempo vai passando O Corinthians vai fazendo o resultado que precisa RICARDINHO RICARDINHO Corinthians 2, ao Nácea 0 Num passe do Dinei Daí pro Luizão Olha o RICARDINHO Passando Passou bonito Passou na boa Ele fuzilou o Cojale Mário Sérgio É, e muita gente Inclusive eu em algumas oportunidades Critiquei o Oswaldo Pelas suas vestidas muito conservadoras Obrigado por assistir E aí